Uma jovem que estuda engenharia de alimentos em Rio Preto conseguiu uma difícil façanha. Ela ganhou uma bolsa de estudos em uma faculdade na França. É isso mesmo, uma bolsa para estudar na França. Mas ela corre o risco de perder a oportunidade, porque a família não tem condições de pagar pela viagem. Veja só. A Bela estuda o tempo todo. A jovem que faz engenharia de alimentos em uma faculdade pública sempre foi muito dedicada. Eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar em uma escola particular, no meu ensino fundamental, com bolsa 100%, sempre. E a partir do momento que no ensino médio não foi mais possível estar arcando com alguns custos extras, como materiais, uniformes, eu acabei entrando no ensino estadual, no ensino médio. E depois do ensino médio, eu acabei fazendo um... como eu não tinha acessibilidade financeira para pagar um cursinho para a preparação do vestibular, eu acabei entrando num cursinho comunitário, que foi uma alavanca para mim, para conseguir uma vaga na engenharia de alimentos na Universidade Estadual Paulista, da Unesp. E todo o empenho valeu a pena. A estudante acaba de ganhar uma bolsa de estudos em uma universidade da França, por dois anos. No início desse ano, eu me candidatei já com a aprovação do exame de proficiência, para concorrer à bolsa e aprovação da faculdade. E foi tudo aos poucos, assim, cada etapa vencida era muito, muito gratificante, assim, um alívio muito gratificante. Eu ficava muito, muito feliz. Foram várias etapas, desde entrevista, admissão na faculdade, depois a concessão da bolsa, mas cada etapa vencida foi... era extremamente gratificante para mim. A mãe de Isabela, dona Luzia, está muito feliz. Ela reconhece a dedicação da filha. Sempre chegava da escola, aí almoçava, descansava um pouco e na parte da tarde já vinha aqui para a sala, fazer as tarefas do dia. Nunca deixava para a noite, né, porque tem adolescente que chega, deixa para a noite. Mas não, ela já chegava, almoçava, descansava um pouquinho e já vinha aproveitar aquilo que tinha aprendido durante o dia. Porém, para que esse sonho seja realizado, a jovem tem que pagar 12 mil reais, mas a família não tem condições. Por isso, dona Luzia pede ajuda. Eu queria que ela conseguisse dinheiro e só que eu fico triste lá no meu eu, porque eu penso que se fosse no passado, há uns 10 anos atrás, eu tinha condições suficientes de estar ajudando ela financeiramente, porque eu trabalhava, fazia todas as minhas coisas certas, até... Mas depois a gente vai criando idade, a doença vai chegando junto. São quase 9 mil quilômetros de distância entre Brasil e França. E quando a Isabela sair daqui de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, até chegar lá no país, quase um dia de viagem, será muito desgastante, né, Isabela? Sim. Mas vai valer a pena? Vale, com certeza. Embarque para um sonho. Ah, certo. Bom, aí depois que ela chegar, a gente já está vendo aqui que ela não para de estudar. Gente, está com o idioma na ponta da língua, tipo, se apresentar. Oi, meu nome é Isabela, como que seria em francês? Oi, Robson. Bom dia, eu me chamo Isabela, eu sou estudante de engenharia alimentaria e eu gostaria de fazer um exchange em França para adquirir um double diploma e para adquirir um desenvolvimento pessoal, tanto que profissional, e principalmente, dar melhor condições de vida para a minha família. Eu achei espetacular, só tem um porém, e eu não sei traduzir, eu não entendi, todo mundo está rindo aqui, a mãe está rindo, mas é verdade, vou falar o quê, né, eu sei um pouquinho japonês, né, inglês, mas traduz aí para nós e para o telespectador. Eu disse que eu sou estudante de engenharia de alimentos e que eu gostaria, meu sonho é ir para a França, fazer um intercâmbio de dupla diplomação, para poder ter um desenvolvimento profissional, bem como também pessoal, e principalmente dar melhores condições de vida para a minha família também. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Merci beaucoup. Obrigada. Obrigada. Obrigada, que jovem estudiosa, esforçada, capaz de se desenvolver, de brilhar lá fora ou aqui mesmo no país, e isso daí tem que ter um incentivo. Tem tanta gente que tem tudo na vida, né, tem tantas condições, o pai, a família, né, a mãe... Não, vai ser isso, filho, vai fazer aquilo, vai estudar fora. E a pessoa, não, não estou nem aí, falta, mata a aula, não está nem aí para a coisa. Parece que quando a pessoa tem o caminho já preparado, a pessoa não quer ir. E olha só que jovem esforçada, que tem que ter o apoio. Eu acho que necessitaria, eu não sei se tem como. Então, primeiro, o governo deveria apoiar esses estudantes, pessoas como a Isabela. Deveria apoiar, deveria pagar. Tem muitos países que fazem isso com seus estudantes, que não têm condições financeiras. De ir estudar para fora, de ganhar conhecimento, de retornar e poder contribuir para uma sociedade melhor, não é verdade? Mas, no caso dela, o que a gente tem que fazer é pedir ajuda de você aí de casa. Você que pode colaborar, empresário, comerciante, profissional, liberal aí. Não sei, é toda a sociedade. Se todo mundo contribuir, com certeza a Isabela vai realizar o sonho dela. Fala muito bem francês, não é? É, fala muito bem. O Rossi ficou perdido lá e eu mais ainda, viu, Robson? Mais ainda. Mas, olha, tem um grande potencial. Então, a gente tem que apoiar isso. Pessoas que têm vontade, têm disciplina. Se você quiser e puder ajudar a Isabela, é só entrar em contato com ela pelo Instagram, arroba isa.mariafs ou pelo telefone 1799-186-7199. Ela podia fazer aquela vaquinha, né, o Gleice? Hã? Já tem? Ah, tem, já tem. Ah, pelo Instagram você vai saber que ela já fez um, criou aí um acesso na vaquinha virtual, né? Que o pessoal se reúne, conta a história e aí as pessoas, mesmo sem conhecer, fazem doações. Muito importante. Boa sorte, viu, Isabela?